Olá pessoal, aqui é Messias da Meca Games, a gente vai dar continuidade a série de tutoriais sobre limpeza completa e troca da pasta térmica do PS3 de forma correta e profissional. Eu estou aqui com um modelo PS3, como vocês podem ver aqui é um modelo, deixa eu pegar o zoom aqui, modelo da série Sec 20-01A, no caso é da série Sec, da série 20 aliás, qualquer um que seja da série 20, independente desses números depois desse 20 aqui, esse vídeo vai funcionar para você fazer a troca da pasta térmica e a limpeza, independente se ele seja 20-01, 20-11, 20-12, que seja A ou B aí no final, funciona do mesmo jeito. Eu fiz o outro vídeo com a série 25, que funciona para todos também, da série 25, 25-01, 25-11, 25-12 e até os 30 também, os Slim da série 30, 31, Aquele vídeo lá da série 25 também serve. O que vai mudar é o design do cooler, mas as coisas dentro é a mesma coisa. Então se você tem um aí da série Sec 20-01, 20-11, 20-12, esse você vai encontrar as mesmas coisas que tem nesse. Esse console é de um cliente, de um amigo meu chamado Anderson, que deixou aqui para fazer o desbloqueio e eu também vou aproveitar para falar o HD dele interno, que ele quer que troqueio. E aí vocês vão acompanhar a troca da pasta térmica e a limpeza completa dele. Para que vocês possam fazer aí um de vocês, porque é extremamente necessário essa troca da pasta térmica, para evitar problemas futuros com aquecimento e que venha danificar o console. Você vai precisar aí do pincel, né, para fazer a limpeza, vai precisar da chave Philips, vai precisar do álcool isopropílico, esse álcool isopropílico aqui, eu vou vender ele no Mercado Livre junto com a pasta térmica, para quem quiser comprar, ele vai vir num frasquinho de 100ml, e uma chave Torx, que é essa chave que tem um furo aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, para vocês verem que ela tem um furo aqui no meio dela. Deixa eu ver se a câmera dá um foco aqui. Deixa eu ver aqui, para vocês verem. Olha lá, para vocês verem lá nela, ela tem um furinho no meio essa chave, que vai ser necessário para abrir os parafusos que pegam essa chave, né, tem que ter essa chave. Eu vou vender também junto com o kit, é da pasta térmica e o álcool isopropílico. Então vamos lá. Vamos virar ele aqui. Esse modelo, que é o modelo 20, da série 20, ele só tem três parafusos aqui. Torx, que é com essa chave que eu falei. Essa chave, pessoal, junto com a pasta térmica e junto com o álcool isopropílico, eu vou fazer um kit e vou colocar no Mercado Livre para vender. É extremamente importante que a pasta térmica não seja essa branca de PC, porque ela não aguenta a alta temperatura. Ela resseca rápido e o seu videogame esquenta muito. Tem que ser uma pasta especial mesmo. que eu vou mostrar qual é a que eu uso aqui, porque foi a melhor, a de melhor desempenho que nos testes que eu fiz aqui. Então, tiramos esses três parafusos, eu vou separar aqui, eu gosto de separar cada um em um pontinho. Aí vocês separam um de vocês aí, eu vou tirar o lápis da sono, porque esse lápis aqui na verdade não serve para muita coisa. No outro vídeo eu comentei sobre a pasta térmica branca, provavelmente esse PS3 está com a pasta térmica branca, vocês vão ver como que a situação que está a pasta. Como ele nunca foi aberto, pelo jeito aqui do selo, então ele vai estar extremamente seca. Deixa eu remover aqui o grude desse, dessa etiqueta, a cola. Usa o álcool isopropílico também aqui, que fica fácil de remover. Não pode ser usado o álcool comum aqui, tá? Tem que ser álcool isopropílico. Álcool comum aqui você vai estragar a carcaça do seu videogame e até a placa. Se tiver contato do álcool comum com o circuito da placa, tem que ser álcool isopropílico. Esse tipo de álcool você encontra nas lojas que vendem componentes eletrônicos. Vamos tirar aqui as proteção dos parafusos plásticos. Esse aqui não sai, esse que está próximo aqui ao HD não sai. Vocês podem usar aí um estilete, qualquer coisinha aí que consiga entrar aqui nessa... Nessa... Nessa vaguinha aqui. E tirar ele. Aqui a gente vai tirar o HD. Chave Philips normal. Provavelmente esse PS3 não deve estar muito sujo. Porque quando ele está muito sujo, tá vendo aqui ó... Começa a sair sujeira por aqui. Esse tem pouco, então ele não... Esse aqui deve ter pouca sujeira. Pra gente tirar aqui o HD é só puxar... A tampinha pro lado. Levantar esse suporte aqui do HD e puxar. Puxar ele. Mas mesmo assim ó lá a sujeira como está. Entendeu? Tem sujeira. Por isso que eu falo pra vocês da importância de trocar a pasta térmica e fazer a limpeza do PS3. Vamos desparafusar esses parafusos aqui. Eu vou usar essa parafusadeira. Mas você pode usar a mesma... A mesma chave estrela que você tem aí. A chave Philips. Eu resolvi fazer essa série de vídeo de limpeza completa do PS3. Porque no YouTube você não encontra vídeo. Abrindo o PS3. Fazendo a troca da pasta e a limpeza de forma correta. O pessoal sempre faz um processo errado. Esse PS3 está completinho. Nunca foi aberto. Mas tem PS3 que vai pra alguma manutenção por aí. Que ele vem faltando bastante parafuso. O pessoal eles pegam. Abre o videogame. E eu acho que perde os parafusos e não colocam de volta. E aí eu tenho um kit de reposição de parafuso aqui pra mim. Caso aconteça dele vir faltando parafuso. Eu vou colocar de volta. A gente vai virar ele aqui ó. Nessa posição. E vamos levantar essa parte de trás. A tampa superior. Levanta. Levanta de trás para frente. E aí ele solta a carcaça. Tem sujeira né. Como vocês podem ver não tem jeito. Tá vendo? Sempre tem sujeira. Sempre tem sujeira dentro. Tá vendo? E esse é dos melhores. Já peguei muito mais sujo que isso. Mas muito mesmo. Vamos retirar a fonte agora. É só apertar aqui ó. Puxar. E esse outro aqui. A gente segura na parte inferior. Do encaixe. E puxa a parte superior. Tá vendo? Eu coloco o dedo aqui. A unha. Para segurar essa parte. E puxo a parte de cima. Para evitar. Ó. Mostrava a vocês. Eu seguro aqui com a unha. E puxo essa parte de cima. Eu faço isso para evitar que ele esteja bem encaixado aqui. E possa remover essa pecinha aqui né. Às vezes a solda ela não está muito segura. E pode acontecer de soltar isso aqui. Agora a gente vai tirar esses dois parafusos da fonte. Com a chave Phillips. E para remover a fonte. É só. Pega aqui ó. Na borda dela aqui na frente. E puxar para trás. Ó. Pode puxar tá. Ela sai fácil. Ela desencaixa aqui. A tomada. Que é tipo uma tomada que ela tem aqui. Que encaixa nessas duas. E manda a energia. Para a placa. Tá. Então. Para tirar a fonte é simples assim. Vou pôr a fonte aqui no canto. Que não atrapalhe. Esse modelo aqui pessoal. Da série 20. Sei que. Série 20. A diferença é essa aqui ó. O fio do Wi-Fi. Que vem por cima do drive. E não por baixo. Como no 25. Se vocês. E olhar o vídeo do 25. Observou que esse fio aqui. Vem por baixo. Do drive. E outra coisa. É que o drive. Da série 20. Ele só tem. Esses dois cabinhos aqui ó. Já o outro. Lá do. Da série 25. Ele vem com cabo flat. Embaixo dele. Que é chato. Para colocar de volta. E. Mais três cabinhos flat. Aqui na frente. Esse não. Esse só vem esse. Então é muito mais prático. Fazer a retirada do leitor. Desse modelo aqui. É só vocês erguerem. Eu vou mostrar para vocês aqui. É só vocês erguerem. Essa. Esse. Essa capinha preta aqui para cima. Ó. Ergueu ela. Isso aqui solta. Tá. E aí é só você levantar. Ó. Eu levantei capinha. Mas você pode puxar com o dedo aqui para cima. Tá. Ergueu. A proteçãozinha. E puxa para cima. Esse fio aqui. Que é o fio da fonte. E vai para a placa. É só você. Segurar aqui. Da mesma forma que eu fiz lá do lado da fonte. Segura com a unha. E puxa. O cabinho para cima. Nós vamos tirar agora. Os fios da antena. Observe que ele tem esses adesivoszinhos aqui. Que eu também vou repor de volta. Tá. Eu tenho esses adesivos aí. Que são aqueles adesivinhos de impressora. De etiqueta de impressora. Você pode usar. Você encontra na. Nas livrarias. Então eu vou tirar aqui ó. Aqui você pode puxar pessoal. Com. Com estiletezinha. Com a faca. Com a faca também aqui ó. Só colocar por baixo. E desconectar esses fiozinhos. Tá. Eles são presos. Como se fosse um botão. E aí você vai encaixar eles aqui. E apertar. É como se fosse um. Um. Daqueles botões de. De bermuda. Vou tirar aqui esse. E vamos tirar esse fio aqui do drive. Que é a mesma coisa do outro. Segura. O conector embaixo. E puxa. Pronto. O drive é só esses dois conectores. O de energia. E o da placa lógica. E vamos tirar esse parafuso aqui. Com a chave Phillips. Esse vídeo é passo a passo. Provavelmente ele vai dar. Mais de uma hora aí. De tempo. Né. Porque. É realmente o passo a passo. Essa parte aqui. A gente tem que tirar. Antes de subir o drive. Porque ela fica por cima do drive. Vocês vão aqui ó. Por baixo. E. Levanta ela. Tá vendo? Levanta ela. Que é de encaixe. E só puxa com a mão. Pronto. O drive tá solto já. Tá vendo? Os únicos conectores. Que tem no drive. Nesse modelo. É esse aqui. E esse aqui. Não tem aquele. Por baixo. Como na série. É 25. Isso acontece porque. A placa lógica. Desse drive. Fica na placa mãe. Aquele outro não. A placa lógica. Fica aqui dentro do. Do drive. Por isso que ele tem mais conectores. Pra passar mais informação. Aqui a gente só tira. Eu vou tirar. Aqui tem uma etiquetazinha. Tá vendo? É só remover essa etiqueta. E puxar o cabo flat. Que tá encaixado aqui ó. Que é simples. Só puxar pra cima. Pronto. Tá solto. Vou mostrar pra vocês aqui. Como que é a passagem do fio. Tá vendo? Das antenas ó. Elas vêm por aqui pelo cooler. Como eu falei no outro vídeo. E passa por aqui por baixo. E vai por cima do drive. Só soltar aqui. Esses adesivos de papéis. A gente põe de volta. Aqui tem outro adesivo. Vocês vêem aqui ó. Tem outro adesivo. Esses adesivos servem pra fixar o fio. Pra ele não sair da posição correta. E não serem machucados. Porque ó. Nesse caso aqui. Ele tem essa entrada. Onde o fio fica saliente. Tá vendo? Fica pra parte de baixo. Olha lá. E aí passando uma etiqueta aqui. Ele mantém ele aqui. Né? Por baixo dessa. Dessa cavidade aqui. Ele não. A fonte não machuca ele. Pra tirar esse fio. É a mesma coisa dos outros. Segura o conector. Segura o conector. E puxa o fio. Tá vendo? Segura o conectorzinho. Lá. Com a baunha. E puxa esse fiozinho aqui. Essa tomada. Que é a entrada de energia. Do cabo de força. É só desencaixar o fio aqui. E puxar pra cima. Que ela é de encaixe. E aí a gente vai tirar. Os cinco parafusos da placa. Que é um aqui. Outra aqui. Outra aqui. E dois lá. Que tem a marcação. Com a setinha. Tá vendo? Os parafusos. São cinco parafusos. E aí vocês vão separando os parafusos. Se quiser fazer alguma marcação com papel. Porque na verdade os parafusos eles são padrão. Cada um vai no seu lugar. Esses três aqui são iguais. Os outros dois lá da frente são iguais. Não tem erro. Agora eu vou tirar mais dois aqui. Pronto. Pronto. Agora a placa. A placa com a blindagem já está solta da carcaça. Só é você segurar aqui no cúlex. E puxar. Segura lá a carcaça e puxa lá. Tá vendo? E ele soltou. Se você ver aqui ó. Ó. Tá vendo? Se você ver aí. Tá vendo que a sujeira aqui ele fica. E essa ainda tá limpa. Tem outras que vem até inseto dentro. Aí o que eu vou fazer agora pessoal. Eu vou dar uma pausa. Porque eu vou limpar essa parte aqui. Né. Fazer a limpeza. Passar um pincel aqui também. Ó. Tá vendo? Tem muita sujeira aqui ó. Passar um pincelzinho. Fazer a limpeza. E aí eu volto pra gente abrir essa parte aqui. E fazer a troca da pasta tecla. Aí vocês fazem o mesmo. Pegam o pincel aí. Tá. Ó. E faz a limpeza da carcaça de vocês aí. Pra gente dar continuidade. Pra não ficar trabalhando com... Com ele de sujo. Tá. Então eu vou dar uma pausa e a gente já volta. Fiz a limpeza. Né. Do que a gente tirou. Fiz a limpeza da blindagem junto com a... Com a... Com a placa. Pra ficar melhor da gente trabalhar. Fiz a limpeza da fonte com pincel. Do HD. Né. Do... Da plaquinha. Passei um pincel em tudo. Na carcaça. Num drive. Fiz a limpeza normal. Vocês devem fazer aí. Tá. Agora a gente vai... Tirar a placa. Pra gente... Dar procedimento... Fazer o procedimento da troca da pasta térmica. Que vocês colocam ele nessa posição. Tá. Que a gente vai tirar aqui. São cinco parafusos também. Tá. E aí... É aquela chave Philips. Né. De sempre. Nessa parte de trás aqui também. Tem a marcação com a setinha. Onde tem os parafusos. Aqui ó. Então não tem erro. Tá vendo. Setinha e o parafuso. Aí vocês separam. Cada grupo de parafusos. Parafusos num lugar. Tipo assim. Esses parafusos aqui de trás. Você separa num cantinho. Os parafusos de lá dentro. Que a gente tirou a primeira vez. Separem outro. Da fonte. Separem outro. Porque aí fica mais fácil de vocês identificar depois. Ou senão vocês colocam eles num papel com o nome. O parafuso da parte de trás da carcaça. E assim por diante. Esse PS3 aqui. Que a gente tá fazendo o processo. Ele tá limpo. Em comparação a muitos que eu pego. Tem uns que eu pego. Que por baixo dele. Nas saídas de ar. Tá tudo cheio de poeira. Aquela poeira tipo uma manta. Nossa. Quando chega a esse ponto da poeira. Fica saindo. Pela aquela saída ali. É porque a coisa tá feia dentro. Esse aqui como eu falei lá no 25. Lembra que a gente é. Em outro vídeo anterior a esse. Eu fiz um. Numa série 25. Ele vem com a pasta térmica azul. Provavelmente. Certeza que esse aqui tá com a pasta térmica branca. Aí eu vou mostrar pra vocês. Que já tem uma dificuldade. Porque a pasta térmica branca. Ela seca rápido demais. E cola. O processador. No dissipador. Bom. Tiramos. Os cinco parafusos aqui. Agora a gente vai tirar. Esses quatro parafusos aqui. Que seguram. O cooler. Eu vou usar. Essa chave aqui ó. Ela é uma chave um pouco mais grossa que a outra. Porque esses parafusos aqui. O bom é você usar uma chave que encaixe bem neles. Que ela não rode dentro. E não estraga a rosca desses parafusos. A chave encaixou bem no parafusos pessoal. É a chave ideal. Que não fique pequena e não fique grande. Assim. Ó. a gente tira os dois clipes e aqui já tá solto essa blindagem aqui ó só erguer depois fazer uma limpeza aqui né tira essa poeira e agora aqui tá o segredo pra gente remover a placa sem forçar e evitar algum acidente você pega na borda da placa aqui ó e ergue ela aqui tá duro a hora que ela sair um pouquinho a gente vai colocar um pincel eu vou colocar um pincel aqui entre a placa e a carcaça embaixo pra que eu vou mostrar pra vocês aqui e vou deixar aqui ó e vou colocar uma escova aqui do lado também e vou deixar e aí pessoal eu não vou mexer não vou ficar saiu porque se ela não sair é isso agora a gente ia deixar aí até ela sair naturalmente tá para não ficar forçando a placa porque a gente pode causar a pasta térmica que eu falei para vocês ó seca seca tá vendo essa é a pasta térmica branca ó tá extremamente seca ó tá seca ó tá seca seca ó vou pôr aqui a placa do lado ó tá seca tá seca a placa térmica totalmente seca como eu falei para vocês eu coloquei entre essa carcaça e a placa um pincel aqui embaixo e uma escovinha aqui vocês podem usar qualquer coisa nesse diâmetro aqui tá vendo vocês coloca pode ser o cabo de uma faca aqueles aqueles faca de que a gente tem em casa aqui tem o cabo plástico vocês podem pôr ela aqui deixar e não fossem tá não fossem porque é é se você forçar como ela tá colada seca ela pode fazer alguma pode causar alguma trinca na solda do processador tá e vem dá problema então vocês deixam lá tá coloca coloca um pincelzinho aqui coloca outra faquinha aqui deixa lá até ele soltar naturalmente esse é o limite tá aqui pessoal tem uma borrachinha aqui eu vou mostrar para vocês ó vai vir duas borrachinhas uma aqui outra aqui e outra aqui três borrachinhas é as duas daqui com certeza tá lá eu vou colocar na placa eu vou mostrar para vocês tá vendo tem uma borrachinha aqui ó tá e tem a outra borrachinha aqui ó essas borrachinhas a gente vai tirar elas daqui tá e vai colocar elas no lugar delas lá no borrachinha aqui ó e vou colocar ela nesse lugar essas borrachinhas pessoal elas servem para proteger algumas peças da placa hora que você aperta então ó tá aqui tá vendo as três borrachinhas ó duas quadradinhas e uma mais comprida agora a gente vai tirar essa parte aqui para que a gente possa remover né e limpar completamente o o cooler e remover a pasta térmica no youtube eu vi aí o pessoal eles eles não tiram essa parte aqui e aí o que acontece fica pasta térmica aqui não limpa direito e uma pasta térmica em mistura com a outra como tem composição química diferente ela pode ter uma reação desagradável como secar mais rápido uma vez eu abri um console que o cara colocou uma pasta sem remover a outra e aí a química da que ficou lá com aquele colocou criou uma reação em que virou uns a pasta térmica secou de uma forma que ela ficou tipo um pó de carvão e o vídeo alguém tava desligando tá vendo então por isso que eu faço vocês têm que remover bem a pasta velha para colocar a pasta nova e não usar mais essa pasta branca de pc usa uma pasta térmica de qualidade tá o pessoal fala da arte da arte que sim silver né eu já usei ela testei ela ela é boa tá mas essa pasta que eu uso aqui hoje é melhor a gd 900 é melhor eu vou até aí a gente vai limpar isso aqui depois né limpar aquela outra parte que tirou e vamos remover a pasta térmica né vocês podem pegar um pincelzinho aí limpar inteiro essa parte limpar aquela parte de trás que a gente agora vai fazer a remoção também da pasta térmica com álcool isopropílico esse videogame ainda tá limpo tem videogame como eu falei que tá muito mais sujo limpar essa pasta térmica aqui vou usar um papel higiênico e o álcool isopropílico eu já limpei a placa mãe ali já com pincelzinho usei esse pincel aqui que ele é de seda mas vocês pode usar um outro pincel também só que aí vocês passam de forma mais sensível na placa mas movimentos mais leve isso aqui não como ele é de seda você pode passar rápido mesmo aqui eu vou aplicar um álcool isopropílico aqui e aqui no papel higiênico a gente vai remover essa essa pasta térmica seca tá tudo seca tá até saindo os pedaços e aí eu vou mostrar pra vocês qual que é a pasta térmica que eu uso e é ótima excelente mesmo era importada você não encontra aqui no brasil para vender eu só quem tem ela anunciado no mercado livre sou eu e não coloquem pessoal nem usem álcool comum que não seja o isopropílico e não usem pasta térmica branca de pc tá porque ela é uma pasta térmica que vai secar rápido e o videogame vai ficar sofrendo com calor excessivo isso aqui é bom limpar até que não saia muito essa cor escura e não precisa temer pessoal de abrir o console fazer isso aqui não tem risco nenhum tá pode fazer tranquilamente não existe risco não e pronto limpamos aqui tá limpinho agora a gente vai tirar essa parte aqui da ventoinha para a gente limpar por dentro porque lá dentro ó se vocês verem tá sujo de tem bastante poeira e a gente vai tirar esses dois parafusinhos aqui pronto e aí a gente tira aqui e a gente limpa aí com o pincel ó remove essa poeira aqui e aqui de dentro também né é só para ele com o pincelzinho e soltando e a gente tira toda essa poeira tá eu vou fazer isso lá fora eu vou fazer isso lá fora e vocês façam isso aí no de vocês tá e aí quando tiver limpo aí eu já volto para a gente dar continuidade aí o processo bom pessoal fiz aqui a limpeza com pincelzinho aqui ó limpei por aqui por baixo da borda e por essas cavidade aqui do cooler tá vendo então tá limpinho agora agora a gente vai com ele de volta aí você pode usar o pincelzinho limpando e soprando ou com secador de ar né agora é só por esses dois parafusos esses dois parafusos não precisa apertar tá muito né você só encostou ele pronto porque isso aqui é de plástico e como isso aqui recebe muita temperatura deixa eu aproveitar e passar um pincelzinho aqui e como ele recebe muita temperatura esse plástico fica ressecado se você apertar ele trinca aqui então o bom não é não é apertar muito tá é só encostou tá bom a gente montar ele na carcaça esse fio aqui é só colocar encaixar aqui ó e pronto vamos virar ele aqui a gente essa borrachinha aqui vamos pôr ele aqui e vamos pôr a blindagem da placa que eu também já limpei ela tá veja a posição do aqui do cooler né do dissipador ele tá com essa parte para baixo e aqui essa parte dos encaixes da saída para cima e aí a gente encaixa ela aqui ó tá e aí ele bate certinho aqui e aqui os furinhos e aí a gente coloca os quatro parafusos e é os parafusos da aprender essa blindagem aqui não não vou ler no dissipador vendo que aqui tem as três borrachinha né como eu falei no início essas borrachinha que é interessante que elas estejam aí para quando você for fechar lá elas não pressionar nenhuma peça dentro da placa tem outra borrachinha aqui ó que ela nem saiu e aqui pessoal a gente não aplica a pasta térmica aqui no dissipador só lá no processador tá eu vi aí no youtube pessoas que colocam pasta térmica aqui e lá e vira aquela melequeira não é a forma correta bom montamos aqui essa parte de baixo da blindagem vamos deixar eu vou colocar ela aqui no cano vou pegar a placa mão a placa mãe também eu já limpei ela com um pincelzinho aí para passar um pincelzinho nela e agora nós vamos remover a pasta térmica que está totalmente seca da mesma forma né coloca aplicando o álcool isopropílico lembrando o pessoal que não use álcool comum tá se você colocar o álcool comum aqui e ele pegar na sua placa ele pode danificar criar uma corrosão nas trilhas e linha da pobreza no seu ps3 esse álcool você pode molhar a placa tem pessoas até que lavam eu já peguei um ps3 aqui que ele estava cheio de pasta térmica porque o cara colocou muito a hora que aperta ela sai pelas bordas aqui ó inclusive vou até mostrar pra vocês aqui vocês podem ver que na borda dela aqui ó tem pasta térmica o excesso sai pela borda e aí melou toda a placa do cara e eu tive que com pincel e álcool isopropílico eu fiz a limpeza dessa a remoção dessa pasta que esse álcool isopropílico ele é um álcool justamente para a pessoa fazer limpeza e lavagem até de placas eletrônicas você encontra esse álcool aí nas lojas que vendem componentes eletrônicos e não tem problema se esse álcool cair na sua placa ele seca rápido e não causa nenhum dano pro seu aparelho por isso que é extremamente recomendável remover essa pasta com álcool isopropílico não com outra coisa nem água ou sem nada não vai sair legal não é interessante então correto é álcool isopropílico e vamos limpar aqui as bordas vamos remover bem a gente remover e aplicar outra pasta correta pasta de qualidade a gd 900 como eu falei e aí 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 tem uns técnicos por aí que fazem a manutenção no videogame deixa faltando parafuso os caras não estão nem aí com nada e aí 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 e agora a gente vai fazer a aplicação da pasta térmica e aí eu estou vendendo esse tubinho aqui ó de 7 gramas que dá para você colocar aí na eu acho que dá para você usar umas três vezes no ps3 tá a gd 900 é a melhor pasta que tem e aí e aí eu uso ela em pote assim porque eu uso muito uso bastante então eu compro ela já não pode tá mas para você não compensa comprar um pote desse que é caro e vocês não vão usar tanto assim a aplicação pessoal eu vou usar um eu tenho aqui uns a sacolinha de plástico essa sacola de supermercado que fica ali na você coloca verduras frutas né esse tipo de sacola aqui ó e vou envolver ela aqui no meu dedo para não sujar a unha ou o dedo porque ela quando suja a unha fica ruim de sair e vou aplicar a pasta térmica a gente não vai colocar muito em excesso porque não adianta se você coloca bastante pasta térmica aqui muita pasta térmica a hora que você apertar o cooler o dissipador ele vai expulsar o excesso pelas bordas do processador e aí você só vai gastar pasta térmica à toa o que você tem que fazer é colocar uma camada fina que cubra todo o processador aí no meu na descrição do vídeo tem o link para vocês fazerem a compra dessa pasta térmica caso vocês têm interesse eu vou deixar na descrição do vídeo o link do anúncio vou fazer fazer a aplicação aqui mostrar para vocês que não precisa pôr a pasta em excesso tá é só uma camada que cubra o processador pronto desse jeito aqui que eu fiz eu vou pôr só um pouquinho e vou fazer isso aqui ó para criar um arrepio na pasta pronto para que ele faça a junção lá com a com o dissipador pronto é isso o processo pronto ó aqui ó tá vendo ó como fica tá vendo vocês verem que não tem muita pasta térmica aqui tá tá agora a gente vai colocar a placa na blindagem coloca ela aqui nessa posição e essa parte aqui dos conectores HDMI saída de vídeo cabo de rede a gente coloca encaixa lá na frente lá primeiro encaixa lá na frente e aí ela vai encaixar certinho aqui vocês vêm que aqui tem ó ferrinho e o furo fica certinho com ele e a gente coloca a parte superior da blindagem que é essa parte aqui e também encaixa certinho não tem como colocar errado que ela só encaixa de uma forma aqui novamente a gente vê que o a partezinha do metal encaixa num buraquinho certo aqui e aí a gente vai colocar os parafusos são aqueles 5 parafusos que são esses aqui 5 desses e tem a marcação aqui tá pessoal então quem for quem querer desbloquear o videogame aqui no meu canal tem um um tutorial para você saber como que para você saber se o seu ps3 ele aceita o desbloqueio ou não eu tenho o vídeo aqui no meu canal é só você dar uma olhada aí que vocês vão ver o vídeo como saber se o seu ps3 aceita o desbloqueio e você pode mandar para mim pelo correio e o frete de volta é por minha conta então você pode pagar no cartão no mercado livre tenho também hd de 1 tera com jogos tem uma lista de jogos com mais de 380 títulos para você escolher os que couber o videogame já vai desbloqueado limpo trocar da pasta térmica e eu dou 5 jogos de brinde no hd interno se couber porque tem a cadeia que é pequena e o jogo é grande não cabe 5 então vamos colocar aqui esses 5 parafusos e ai a gente já está próximo a finalizar o processo pronto colocamos os 5 parafusos e agora a gente vai colocar os clips que seguram o dissipador e que unem o processador com o dissipador ele aqui tem uma curvinha então o que a gente faz dá uma envergadinha aqui para ele ficar nessa forma aqui olha lá tipo uma gangorra para que? porque quando ele é montado na fábrica ele vem desse jeito aqui só que com o tempo que ele fica aí nessa posição ele perde essa curvatura lógico a pressão que é para a hora que a gente colocar aqui essa parte aqui ele vai pressionar e juntar bem o processador com o dissipador então vocês colocam ele aqui não tem lado apesar dele ter uma numeraçãozinha aqui o número 2 não sei se vocês vão dar dá para ver mas não tem nada a ver 1, 2, 2, 2, 2, 1 não qualquer um vai em qualquer lado então se a gente vai colocar aqui e vocês vão virar o parafuso com o dedo vão sentir que ele vai facinho não pode ir forçado tem que ir facinho aperta aqui segura e coloca o outro lá por enquanto a gente vai só posicionar os parafusos não vamos dar aperta porque você não pode se ele estiver forçando você volta e tenta encaixar direito para vocês não estragar a rosca que essa rosca ela é de ela é de alumínio e esse parafuso aqui está entendendo se ele entrar forçado ele pode partir e quebrar eu vou usar aqui o auxílio de uma chave para ficar melhor para mim e é a mesma coisa você vai ver que ele vai facinho facinho sem precisar forçar e agora eu vou usar uma outra chave aqui que é mais grossa mais grossa do que essa porque ela encaixa bem na cabeça do parafuso e eu dou um pequeno aperto aqui pessoal a hora que ele encostou encostou você dá um apertinho pronto você viu que ele foi no limite dele para não fica forçando para não estragar a rosca nem o parafuso porque a rosca disso é o próprio dissipador se estragar você vai ter que pôr um outro dissipador com cooler ó tá vendo que aqui ó encostou dá um apertinho beleza encostou dá um apertinho não força mais do que o que ele não já encostou ó lá dá um apertinho pronto agora aqui eu vou só pôr uma etiqueta de um lacre porque como eu trabalho com garantia né eu tenho que ter certeza de que ninguém mexeu nessa parte aí porque o cara que faz o desbloqueio e depois leva para alguém fazer mexer o cara vai e abre aqui e dá problema e depois fala que não quer assumir né então aqui ó é um lápis que eu coloco para mim saber que realmente ninguém mexeu aqui pronto a gente vira ele aqui nessa posição esse conectorzinho aqui é só encaixar ele aqui ó só encaixar o conectorzinho da fonte ou da ventoinha e vamos pegar a carcaça e agora tá limpinha tá vendo ó tá toda limpinha fiz a limpeza nela vocês aí também com certeza fizeram a limpeza de vocês vou deixar os filhos aqui por cima para me poder encaixar pegando aqui ó no cooler tá eu vou encaixar primeiro a parte de trás aqui a parte de trás onde tem a saída tá vendo ó HDMI dos conectores encaixa aqui ó e aí eu vou para frente ó pronto tá o videogame já encaixou no lugar dele tá e aí os fiozinhos a gente deixa eles aqui para a gente poder depois posicionar ele certinho aqui eu vou encaixar ele esse fiozinho aqui e vou mostrar para vocês onde é que ele fica encaixado olha lá tá vendo ele fica encaixado aqui ó no na carcaça tem uma passagem para você deixar ele encaixadinho tá vendo por aqui ó e ele fica nesse vão ele tem um vão aqui ó para a hora que a gente pôr um adesivinho aqui ele fica aí e a fonte quando for bom não não estragar ele primeiro vamos apertar agora a placa são três parafusinhos pequenininhos pretos né que a gente tirou aqui mais dois lá prata da cor prata são esses três peraí são esses três peraí vou pegar um outro aqui vamos com esses três parafusos aqui e agora vai ficar faltando só o modelo da série sec 21 porque aí fecha todos os modelos de ps3 né porque na verdade o 30 ele não aceita desbloqueio então não vou ter aqui para fazer um vídeo mas você pelo vídeo do 25 vai poder fazer o 30 e o 31 e outros porque é o que muda mesmo é o design do cooler do 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 ps3 30 e 31 do sec 30 e 31 bom coloquei os três parafusinhos aqui tem os dois aqui desses dois esses dois furos e são esses dois aqui pequenininhos ó aqui também pessoal vocês não dão aperto é só encostou pronto tá se você apertar demais isso aqui é rosca da carcaça de plástico é plástica e vai estragar a rosca aqui ó esse aqui a gente só encaixa aqui né que é o cabo de tira essa fonte aqui para não atrapalhar a gente vocês verem melhor aí ó aqui é só encaixar ó encaixou ela tá vendo pois o fio por baixo do suporte mostrava vocês aqui ó tá vendo só de encaixe o fio fica por baixo desse desse suportezinho aqui só encaixado ó agora eu vou posicionar esses fio aqui pessoal ó e vou mostrar pra vocês como que eles ficam eles vão por cima do drive eles vão por cima do drive diferente do 25 que vai por baixo aqui ó lá eu vou colocar uma cartelinha assim mas você pode comprar qualquer adesivo e recortar com a tesoura e fazer uns pedacinho só para posicionar esse fiozinho aí eu vou colocar vou colar ela aqui vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui tá vendo ó coloquei um pedacinho aqui ó colei aqui outro pedacinho aqui ó tá vendo só para prender o fio ó agora a gente vai pôr antes de pôr o drive aqui a gente vai pôr esse painelzinho aqui é que é o painel do botão de ligar ele vai nessa posição aqui e encaixado o carro frete ali não vão dele vou só limpar ele aqui eu uso esse produto aqui que é produto para limpar a tela de LCD esse material essa parte aqui ela fica ela fica bem limpinha com esse produto ela é meio espelhada né deixa eu conectar aqui o carregador da filmadora porque ela já deu um aviso de que está descarregando e aí se eu não colocar a gente vai ficar na mão aí é Pronto Pronto, aqui está certo, vamos dar continuidade, é que eu coloquei aqui o carregador, a bateria está descarregando aí da filmadora, aqui já deu uma limpada, depois eu dou mais uma, só para tirar o sujo, que fica mais aqui, depois que eu for acargar a tampa de cima, pode ficar ruim de limpar, aqui pessoal, é só encaixar ele aqui, vou mostrar para vocês, só encaixar aqui, não tem segredo, ele vai encaixar dali, e aqui eu vou pôr um adesivinho aqui, para como ele veio, ele vem de fábrica, com um adesivinho desse preso ali, é para posicionar ele, porque o driver vai em cima, então eu vou posicionar ele certinho aqui, e vou colocar um adesivinho aqui, esse adesivo, como eu falei para vocês, é adesivo que vem de papelaria, livraria, olha lá, está vendo, coloquei um papelzinho ali para prender, e agora eu vou tirar ele aqui, para a gente posicionar o drive aqui em cima, esse modelo é simples, né, para ir pôr o drive, ele só tem os conectores aqui, não tem aquela parte de baixo do drive, o drive eu fiz a limpeza com pincel, limpei tudo, está limpinho, está vendo, vou mostrar para vocês aqui, está vendo, essas marcas de ferrugem aqui, ó, se vocês observarem, tem uma marca de ferrugem aqui, isso aqui pessoal, é a poeira, ela cria umidade no inverno, e aí ó, cria esse ferrugezinho aqui, por isso que é bom você sempre limpar seu PS3, essa manutenção é bom fazer a cada dois anos, quem joga muito e quem joga menos, a cada três anos, pronto, encaixei aqui o drive, o drive ele vai encaixar pessoal, não tem erro, você vai sentir que ele vai encaixar, tá, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui essa parte da frente, olha lá, ele encaixa, está vendo, os pinos dele nesses pinos aí na frente, olha lá, então não tem erro, ele encaixa certinho aqui, e eu vou colocar o cabo flat dele, é só encaixar, encaixar e, como eu mostrei para vocês, deixa eu colocar aqui para não ficar, como eu mostrei para vocês, aqui a gente só encaixa ele e pressiona esse negócio para baixo, está vendo, essa travinha, para cima, a gente levantando ela para cima, ela solta, para baixo, ela prende, e vamos pôr o parafuso aqui, pronto, colocamos o parafuso aqui, vamos prender o outro cabinho aqui, é de encaixe na tomadinha, não tem segredo, é só encaixar, tá, só encaixar ele aqui, o cabo de força, esse aqui também é só encaixar, ele nessa posição aqui, olha, está vendo, encaixei o cabinho que vai na fonte, aqui, olha, ele passa por cima do drive, a gente vai encaixar ele, como se fosse um botãozinho, é só colocar aí, encaixar, vou mostrar para vocês aqui, está vendo, só encaixar, e aqui eu vou prender ele novamente, pessoal, com etiqueta, porque vocês lembram que veio uma etiquetazinha aqui, tem até a marca aí, e vou colocar também outra aqui, porque eles já vêm com essa etiqueta, então, como eu tirei, eu vou repor, porque a fonte, ela vai aqui, né, eu vou prender um aqui também, que ele veio também com um aqui, pronto, aí eu vou mostrar para vocês, eu fiz aqui, olha, tá, prendi aqui com um adesivo, está vendo, prendi essa partezinha com um adesivo, prendi aqui em cima, e prendi aqui, olha, para mim poder encaixar a fonte, sim, tem outro aqui, olha, vou pegar um outro pedaço, e vou pôr esse outro pedaço, deixa eu mostrar para vocês, aqui em cima, coloquei um pedacinho, só para o fio ficar, do jeito que ele veio de fábrica, só para ele deixar o fio posicionado aí, para a hora que eu pôr a fonte, ele não sair, está aí, não correr o risco da fonte machucar ele, e agora vamos colocar a fonte, a fonte é só encaixar, não tem segredo, ela vai encaixar certinho, está vendo, o fio fica por aqui, por essa, deixa eu mostrar para vocês, está vendo, o fio fica por aqui, saindo por aqui, e o outro fica nessa posição aqui, e aí vamos prender a fonte, os dois parafusos, a maioria dos consoles que eu recebo, que alguém já abriu, vem faltando esses parafusos, e vários outros da placa, eu acho que o pessoal, tem pavor a parafusos, eles tiram, mas não colocam de volta, e aí é só encaixar aqui, está vendo, encaixar aqui, e encaixar o outro do outro lado, então encaixa esse aqui, e encaixa esse outro aqui, eu vou encaixar isso aqui, que é de encaixe, só apertou ele encaixa, a frente, isso aqui é de encaixe, e vou colocar o HD, na gaveta dele, também é só encaixar, e agora a gente vai, fechar, a parte superior do PS3, finalizando aí o nosso processo, já vou pegar a carcaça aqui, pegar ela aqui, e passar com um paninho meu aqui, e aí a gente já vai finalizar o processo, para vocês ver que não é um bicho de cego cabeça, é tranquilo, aqui vocês encaixam a parte da frente, primeiro, deixa eu puxar aqui, por causa do fio do carregador da câmera, eu encaixo aqui a parte, da frente aqui, e depois põe a parte de trás, pronto, tá vendo, encaixei aqui a frente, encaixei aqui a primeira frente, e fui com a parte de trás, não tem erro né, ele encaixa certinho, vou tirar isso a dedica, pela marcação, é do meu cliente, e vamos, parafusar ele aqui, os três parafusos torques, vamos pôr esses três parafusos e os outros, e aí já era, o videogame está limpo, pasta térmica trocada, e é só jogar, sabendo que o seu PS3, está tranquilo, outra coisa pessoal, eu ia falar para vocês, todo PS3 ele é bivolt, independente se aqui embaixo, ele marca 110 ou 220, tá, todo PS3 é bivolt, a fonte dele é bivolt, você pode ligar em 110 ou 220, sem problema, aqui ele marca normalmente, 120 ou 220, ou bivolt, mas na verdade a fonte dele é tudo bivolt, você pode ligar direto na força, vamos pôr aqui ó, a tampinha do HD, ó, a tampinha que é de encaixa aqui, e vamos colocar, chave estrela aqui, parafusinho azul, que é o parafusinho do HD, e fechar a tampinha aqui, e agora a gente vai pôr os outros parafusos, eu coloco primeiro, os parafusos com o dedo, para mim ver, para mim sentir, que a rosca está indo certo, tá, porque tem gente, que já coloca o parafuso, e já, já aperta com a parafusadeira, ou com a chave, e aí o parafuso, ele não está na rosca corretamente, ele vai e estraga a rosca, a próxima vez que você abrir, ele vai estar simplesmente, a rosca estragada, e ele não pega mais o parafuso, por isso que eu coloco assim com o dedo, e vou sentindo, para ver que ele está indo na rosca certa, dá para você sentir com o dedo aqui ó, então a gente posiciona os parafusos com o dedo, e depois a gente vai com a chave, ou com o parafusadeiro, e finaliza o processo de fechamento dele, e aqui também não dá muito aperto, é só ele encostou, apertou um pouquinho, pronto, porque se você apertar muito aqui, você vai estragar a rosca, porque é de plástico, a carcaça é de plástico, a rosca é de plástico, e não suporta a perda, porque aquele é parafusado na carcaça, parafusado na tampa de cima, e ela é de plástico, por isso que não pode dar muita perda, agora é só pôr os, pôr aqui os quatro parafusos, as quatro borrachinhas do pezinho dele, com essa borrachinha mais grossa aqui, e as outras, fininhas que vão aqui no, nas laterais, isso aqui veio faltando um, bom, e aí o PS3 está pronto, está limpo, está limpinho, pasta térmica trocada, e esse aí foi mais um vídeo aí, para vocês, tá, do, a troca, a troca da pasta térmica aí, da série 20, então independente, aqui atrás, vou mostrar para vocês aqui, independente, qual sejam os números, deixa eu ver se eu posiciono aqui, para vocês verem, olha lá, está vendo, esse aí é o Seik, 2001A, mas pode ser, 2012, 2011, o que importa, é que a série seja 20, e aí vocês vão poder, seguir esse vídeo, e trocar a pasta térmica dele, falou pessoal, um abraço aí para todo mundo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus aí, esse vídeo aí foi o Mechagames, a forma correta, de trocar a pasta térmica, a limpeza completa do PS3, um abraço aí para todo mundo, se inscrevam aí no canal, e, dê aquele like aí no vídeo, que é para ajudar o canal, a ser mais divulgado, falou pessoal, que é para ajudar o canal,